Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net aqui no Box 21, na Carlos Foncosa, desde o número 304, onde o meu amigo Fernando Soares Brandão vive a vida de bar dos dois lados do balcão. O Fernando que veio da área de tecnologia e hoje está do outro lado do balcão, curtindo essa vida aqui no Box 21. Que tem o melhor happy hour da cidade, tem o sanduíche aberto a Box 21, caipirinha, espumante, cervejas especiais. Tem aqui as cervejas dos gremistas, aqui de aba, né, que eu vou te contar, né, só eu para... O meu amigo Hugo Vink, pô, Hugo, Mazembe Day, o que é isso, Vink? Pô, criar o Mazembe Day para... Vocês não têm o que comemorar mesmo, os gremistas, né, fazer o Mazembe Day para comemorar Daniel Killing. O dia que o Inter perdeu, né, a que diabo e a Mazembe Day, as duas cervejas especiais lá, criadas pelo meu amigo Hugo Vink, colunista do site ricardoolandini.net. Tem uns caras que me abandonaram, depois eles vêm pedir, estão com saudade, fala comigo, volta para mim. Mas vamos lá, olha aqui, ó, você quer curtir o Box 21, tomar uma Mazembe Day, Mazembe Day é mais para o inverno, mas vamos lá, uma que diabo, tranquilo, não tem problema, pode vir aqui, faça que nem eu, venha com o seu designator driver ou sorteio. Se vai beber, não dirijo. É isso aí, Daniel Killing. Com certeza, e muito boa, tanto a Mazembe Day quanto a do que diabo, né, a gente... Mas pelo sabor ou pela sacanagem com os colorados? Acho que uma coisa leva a outra, né, acho que o sabor é bom, mas a sacanagem vale por dois, por três. Afinal de contas, não é todo dia que um time gaúcho perde para o time lá do... Como é que é o país deles? Não sei. Congo, eu acho. Sacanagem, ainda eu deixo o cara vir no meu programa. Daniel Killing, colunista do site ricardoolandini.net, né, está afastado. Talvez ele hoje crie vergonha e volte a escrever, né. Pode ser automobilismo e até política. O Daniel Killing é automobilista, ele gosta da velocidade, curte a velocidade como poucos, né. E também é o presidente da juventude do PMDB aqui no estado do Rio Grande do Sul, recém eleito, né, há poucas semanas atrás. Então, está fresquinha, presidente novo. Vamos começar, política ou automobilismo? Tu que manda. Então vamos de automobilismo e depois a gente acelera na política? Com certeza. Como é que foi o ano? Olha, Ricardo, o ano foi extremamente diferente, porque o campeonato mundial da Fórmula 1 em especial, que é o mais badalado, foi vencido de novo pelo Sebastian Vettel, o mais jovem. Vettel, por favor. V em alemão é F. É Vettel. É Vettel. E o Killing tinha que saber falar alemão. Mas o Vettel ganhou o título com corridas de antecedência. Mas o regulamento foi muito proveitoso. Muita gente tinha dúvida sobre a questão dos pneus, né, que foi feito muito mais trocas de pneus, muito mais pitstops. E a questão da asa móvel, que gerou ultrapassagens de uma maneira, como alguns defendem artificial, mas gerou sim mais ultrapassagens. O problema é que o carro da RBR é extremamente superior. O Adrian Newey é o melhor projetista, por isso não perde um campeonato há muito tempo. E o carro, todo o carro projetado por ele, anda muito mais rápido. E com certeza o ano foi um ano de revelações. Acho que a McLaren se pôde fazer com que o Jason Button provasse a sua consistência como piloto. Para quem não lembra, o Button chegou com a idade do Vettel na Fórmula 1, lá na equipe BAR, na época, né, e com 17, 18 anos ele chegou na Fórmula 1 e acabou ficando meio desacreditado. Passou pela Benetton, por outras equipes e ficou muito tempo desacreditado, sendo campeão pela Brown GP. Mas com certeza a melhor temporada da carreira dele foi o vice-campeonato desse ano. Por quê? Porque ele provou a sua consistência ao pilotar um carro de corrida. Pôde provar em vitórias memoráveis como essa do Canadá que ele teve esse ano, que não vai ser esquecida por ninguém, piloto andando em 18º lugar com o pneu furado e venceu a corrida. Então a estratégia, a capacidade de pilotar, de pensar... Pilotar não é só assentar a bunda num carro e acelerar. Pilotar exige muito mais do intelecto do piloto do que do seu preparo físico e da sua capacidade de ser rápido. Ser rápido é o mínimo que um piloto precisa ter. Agora, para vencer corridas e ser campeão, precisa ser muito inteligente. E ele provou que é. Daniel, uma coisa... Eu não gosto muito de Fórmula Indy, até por causa dos circuitos ovais, eu acho muito monótono. Mas os carros, a diferença na Fórmula Indy é mais de piloto do que de carro. Eles são muito parecidos. Tu não acha que isso, na Fórmula 1, tem causado esse monopólio das últimas temporadas? Uma só, porque as outras, assim, tem uma grande equipe que ganha, daí tem um time logo em seguida, que são duas ou três equipes que estão ali, que poderiam concorrer a outro campeonato, e na realidade existe outro campeonato entre eles ali. E depois, mais um outro grupo e daí o resto, que é a rabeira. Já na Fórmula Indy, não. Os carros são muito parecidos, tudo é muito parecido. E é o braço do piloto que mais vale. Não adianta. É assim mesmo. Não acha que isso está atrapalhando um pouco a Fórmula 1 de ter essa diferença num ano de ficar só uma equipe monopolizando? Com toda certeza, Doutor Andini. Eu sou defensor aqui nos nossos campeonatos gaúchos, do cartismo, do automobilismo, que se adote exatamente essa fórmula da Fórmula Indy. O que acontece na Fórmula Indy? Tu tem um único fabricante de chassi, um ou dois fabricantes de motor, mas com um regulamento fazendo com que o carro seja extremamente parecido. Permite pouco aos projetistas trabalharem a questão aerodinâmica. E a Fórmula Indy tem dado demonstrações, e eu te confesso que também não era grande fã de Fórmula Indy, por causa dos circuitos ovais também, por achar que os circuitos ovais têm um desafio menor, apesar de exigir a habilidade, perícia do piloto para andar o tempo inteiro a 300, 340 km por hora, mas exige menos, porque eu sou dos defensores que é numa freada, é numa curva de alta que tu vê a habilidade do piloto. Mas com certeza, o regulamento da Fórmula Indy é muito mais avançado que o da Fórmula 1. O regulamento da Fórmula Indy, ele dá diferenças, às vezes, de primeiro ao vigésimo colocado, de quatro décimos. A Fórmula 1 tem equipes andando cinco segundos atrás da equipe que foi campeã. A equipe Espanha andou no Grande Prêmio do Brasil agora a 4,8 segundos da equipe Red Bull, que foi a equipe vencedora. Então, isso cria disparidades que impedem que qualquer grande piloto possa se revelar numa equipe pequena. E eu falo isso citando o caso da Toleman com a Ayrton Senna. A Toleman era uma equipe que não seria vencedora, que não poderia vencer corridas, mas deu um segundo lugar a Ayrton Senna. Por quê? Porque o regulamento da Fórmula 1, naquela época, mesmo com disparelhos, com disparidades, ele fazia com que os carros fossem muito mais fortes e muito mais incontroláveis. Era muito mais difícil tu guiar um carro que não tem controle de estabilidade, que não tem controle de tração e tem mil cavalos de potência, do que um carro que hoje tem 600 cavalos de potência, controle de estabilidade, controle de tração, auxílio de largada. Então, quanto mais forte o motor que tu pilotar o carro, mais tu diferencia o piloto pelo seu braço. Porque a freada que tu vai fazer, que é onde vem o tempo das pistas de baixa ou a curva de alta, a velocidade por qual tu vai passar pela tangência, ela depende muito do limite pessoal de cada piloto, de saber como fazer. E é por isso que o regulamento da Fórmula 1 hoje acaba transformando nessas equipes disparelhos. Uma equipe campeã muito antes, foi assim com a RBR nos últimos dois anos e foi assim com a Brown GP. E um grupo ali intermediário de duas, três equipes, que sempre vai até ali a quarta ou a quinta fila do grid. E dali para trás é tudo uma confusão e seja o que Deus quiser, tirando as duas, três lá da rabeira, que também andam muito mais dentro. Inclusive, a Espanha no ano passado andava tempo de GP2, o que não é aceitável para a Fórmula 1. E o negócio interessante, se a gente deixasse Ferrari, McLaren e Williams correr um campeonato, ia ser mais emocionante do que esse monótono campeonato do Sebastian Vettel e a Red Bull. Esse campeonato, esse ano me lembrou muito o campeonato vencido pelo Nigel Mansell, na época da suspensão ativa. Onde a Ayrton ganhou a corrida em Donington por extrema habilidade, chuva, ganhou no Brasil aquele ano. O rei da chuva. O rei da chuva. Venceu as duas por ter a chuva. Venceu a sua última corrida da carreira também naquele ano na Austrália, fazendo uma pole que... Tem a filmagem, quem procurar no YouTube vai ver, que foi uma pole que ele fez por acaso, porque o Ron Dennis disse que ele não tinha gasolina para completar a volta no rádio, e o rádio falhou e ele deu uma volta a mais e fez a pole naquela volta. Mas foi um campeonato decidido por um carro que podia se moldar nas curvas, uma suspensão computadorizada que se moldava nas curvas. E esse ano foi a questão aerodinâmica da RBR, ano passado também, que o projetista Adrian Newey conseguiu fazer alguma coisa muito diferente. Eu acredito que ligada à tração do carro, porque quem entende um pouquinho de automobilismo e olha os vídeos on-board dos pilotos e pode comparar tanto a tocada do Fernando Alonso, quanto do Jenson Button, do Lewis Hamilton com o Sebastian Vettel, consegue perceber o quanto o carro da RBR tem uma maior estabilidade ao entrar nas curvas e o quanto ele sai mais rápido das curvas em função de uma melhor tração nas suas rodas traseiras, porque a Fórmula 1 é um carro de tração traseira. Então, a capacidade de tracionar do carro da RBR era muito maior do que dos outros. Bom, falamos de automobilismo, vamos falar um pouquinho de política. Primeiro, parabéns pela tua eleição, como presidente da juventude do PMDB no Estado do Rio Grande do Sul, um partido que tem história, um partido que tem nome, e que tu começa a se tornar uma liderança jovem na política, o que é muito importante, porque falta renovação na política. Nós vivemos de grandes figuras em todos os partidos políticos e não tem uma equipe intermediária, o pessoal de chegada aí ficou, os jovens por muito tempo fugiram da política. E agora a gente tem visto, em vários partidos políticos, uma renovação vindo da juventude de cada partido político. Esse é o assunto que eu quero comentar contigo depois de um rápido intervalo. Esse é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 51-33-25-51-21. Voltamos com o programa Ponto Net, conversando com Daniel Kielen, que é automobilista e também é o presidente da juventude do PMDB no estado do Rio Grande do Sul. Antes de entrarmos na política, vem cá, grande prêmio do Brasil, aquela volta do Nelson Piquet. Aquilo era carro? Aquilo era carro de corrida de verdade. Tanto a volta do Nelson esse ano, quanto a do Emerson ano passado, mostram que aquilo era carro de corrida. Aquilo era piloto de verdade e máquina de verdade. exigia habilidade e exigia inteligência, senso de direção, de velocidade. Aquilo realmente exigia de um piloto. Não esses protótipos aí, computadorizados, que guiam hoje na Indy, na 1. E no automobilismo mundial como um todo. Quanto mais difícil de pilotar, melhor o piloto tem que ser. Daniel, vamos à política. O PMDB do Rio Grande do Sul sempre se diferenciou, já de muito tempo, como o PMDB e outros partidos. É o partido X do Rio Grande do Sul e o partido X nacional. Sempre aquela dicotomia, aquela distância. Lá em Brasília fazem do jeito, aqui fazem outro. Eu recentemente vi uma declaração do deputado federal, hoje deputado federal Alceu Moreira, dizendo que não pode chegar em Brasília e fazer oposição. Há um governo que lá nós fazemos parte desse governo, e se eu fizer oposição, eu não consigo nada, pelo Rio Grande do Sul também, porque tem que participar das comissões, tem que discutir, debater, etc. E afinal de contas, diz o Alceu Moreira, a vice-presidente da República é do PMDB. Queira ou não queira, é do PMDB. E eu escutei também um discurso teu, inflamado, seguindo mais ou menos o mesmo caminho. O que está começando a se configurar nesta nova visão, para acabar com esse distanciamento entre o PMDB do Rio Grande do Sul e o PMDB do resto do Brasil? Porque eu não digo que nem é o de Brasília, é o do resto do Brasil. Santa Catarina já pensa assim, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Olha, Orlando Dini, o que a gente tem presenciado, e eu, recém-eleito presidente da juventude, mas era vice-presidente da juventude do PMDB nos últimos dois anos também, acabei representando a juventude em muitas reuniões em Brasília, da nossa juventude nacional. E eu pude perceber, com essa minha convivência mais próxima em Brasília, que, primeiro, aqui no Rio Grande do Sul, existe um aculturamento da política, onde parece que tudo que é de fora é errado. E só nós estamos certos. E isso é ruim para o Rio Grande, ruim para os partidos políticos e ruim para o Brasil. E eu digo isso por quê? Porque o PMDB, com certeza, tem bons deputados, bons senadores, bons prefeitos, bons vereadores em todo o Brasil. Nós somos o maior partido do Brasil. Com certeza, nós temos problemas em todos os estados, e até aqui no Rio Grande do Sul. Mas também tem gente boa em todos os estados do Brasil. E tu não participar das boas construções nacionais, significa não ter um projeto nacional. Muitas vezes, quando a gente abdica, e eu vejo muitos líderes do PMDB cobrando uma candidatura própria à presidência da República, mas como é que nós, que nunca participamos de um projeto nacional, vamos cobrar uma candidatura à presidência da República? Um projeto nacional não se constrói do dia para a noite. O Brasil é um país continental. Depende muito da vontade política do partido em todos os estados da federação de ter um projeto nacional, de ter uma identidade, uma identificação, uma união para que se construa esse projeto nacional. E o Rio Grande ficar alijado desse processo é ruim para o Rio Grande, é ruim para o PMDB do Rio Grande, e é ruim para o Brasil. Acho que essa mudança de postura que a gente está propondo, ela é mais do que... ela chega mais do que na hora. Porque durante todo o processo da redemocratização do país, o PMDB do Rio Grande foi líder do PMDB Nacional. Foi líder participando. Ninguém pode liderar, mesmo discordando, aquilo que não participa. Eu não preciso compactuar com as práticas políticas do Renan Calheiros ou do José Sarney. Mas agora, eu posso sim conhecer boas pessoas em todos esses estados. Tem bons projetos de bons deputados em todos os estados da federação. E eu cito aqui o deputado segundo mais jovem do país, que é o deputado Wilson Filho da Paraíba. O deputado Wilson Filho da Paraíba tem 23 anos. Ele é mais novo do que eu. E comanda nacionalmente todo um grande projeto de combate às drogas através de políticas de saúde para tentar, de forma governamental, acabar com a epidemia do crack. E isso é um projeto nacional comandado pelo PMDB. É um bom projeto de um bom companheiro nordestino do PMDB. E eu não posso contestar um projeto desses. Pega São Paulo, o presidente do PMDB de São Paulo, da cidade de São Paulo, é o deputado Gabriel Chalita. É um grande companheiro. Vai concorrer à prefeitura de São Paulo com um projeto de política inovadora para tirar o PMDB da mesmice, daquela política atrasada, daquela política velha. Se o nosso partido não for capaz de se modernizar no discurso e na prática, não vai ser através de velhos companheiros e de velhas práticas que isso vai acontecer. Então, acho que a gente está mais do que na hora de tomar uma posição política no rumo do Brasil. Até porque o nosso partido se forjou na luta política. Nosso partido sempre defendeu a transformação do país e da sociedade através da luta política. Eu não acho que o problema de corrupção do Brasil é esse horror que a mídia pinta. E sabe por quê? Eu pergunto aos senhores qual é o grande empresário que não sonega impostos? Eu desafio grandes empresários desse país a provarem que não sonegam impostos. Eu desafio os alunos e a gurizada do colégio a me dizer um que não uma vez na vida não colou na prova. E agora? Todo o mal da sociedade brasileira é causada pelos políticos? Não. O Congresso Nacional do Brasil aboliu a escravatura através da lei Aurea aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro. O Congresso Nacional Brasileiro através do MDB na resistência democrática aprovou uma lei que anistiou os presos políticos. O Congresso Nacional Brasileiro matou de morte matada a ditadura militar vencendo uma eleição no colégio eleitoral numa eleição direta onde a lógica era que Paulo Maluf ganha essa eleição e não Tancredo Neves. Ora, será que todo o problema é a política? Não. A política é a única atividade capaz de transformar a vida das pessoas e por isso ela é tão combatida. Chega a existir e se criar partido político que é o partido da mesmice, o partido para não mudar nada, que é o caso desse PSD criado pelo senhor Gilberto Kassab. É o partido que chega para não mudar absolutamente nada. É um partido conservador que não quer nenhuma mudança. Esse é o PSD. E isso é bom para a democracia. Que bom que tem partidos com visões progressistas como o PMDB está criando essa visão progressista. Que bom que tem partidos de extrema esquerda como o PSOL que trazem uma visão quase odenista até imoralista e que bom que tem a extrema direita como o DEM que traz o liberalismo na sua mais pura essência. Isso é fazer política. Esse é o grande lado positivo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional nada mais é do que a representação de todos. Se a sociedade brasileira vai mal o Congresso vai mal. Se a sociedade melhora o Congresso melhora. agora atribuir todo o mal da população brasileira aos políticos e ao Congresso Nacional eu não concordo e acho que todos nós temos que procurar estudar mais política conhecer mais a rotina do que a atividade política antes de criticar e antes de dizer que as coisas não mudam. Daniel a presidente Dilma Rousseff diferente de seu antecessor ela tem enfrentado de outra maneira as denúncias de corrupção dentro de seu governo. enquanto o presidente Lula e sua turma diziam que era perseguição que era só criação midiática a presidente Dilma mudou e ouso a dizer uma intuição minha ela tirou indicações de seu ex-presidente Lula e colocou gente dela no governo. E agora em janeiro fevereiro promete uma reforma ministerial por isso que ela está segurando alguns outros ministros que estão caindo de Maduro porque outros cairão também o equilíbrio de forças vai mudar em Brasília creio que em janeiro de 2002 nós teremos um ministério da presidente Dilma e não do ex-presidente Lula estou correto? tu está corretíssimo até porque esse realinhamento de forças que ocorre em Brasília ele vai começar a dar a verdadeira cara do governo Dilma Rousseff e Michel Temer e digo isso porque a reforma ministerial ela vai contemplar exatamente a uma proposição do presidente nacional do PMDB o senador Valdir Raup o senador Valdir Raup procurou a presidente Dilma argumentando que não era preciso que o Brasil tivesse tantos ministérios nós temos aí ministério para tudo 30 e poucos 38 se eu não me engano e isso vai ser reduzido a secretaria de portos e hidrovias vai deixar de ser ministério e vai voltar a fazer parte do ministério dos transportes o ministério da pesca volta a agricultura a secretaria nacional de políticas do povo negro e das mulheres voltam a fazer parte do ministério de direitos humanos e isso é uma prova de que a presidente Dilma preza muito pela unidade política administrativa e pela coerência política administrativa diferente do presidente Lula como tu disseste ela combate a corrupção que é uma questão endêmica a corrupção ela não vai ser extirpada através de legislação ela é uma questão cultural nosso país tem mais de 100 mil leis se leis resolvessem o problema do Brasil o Brasil já tinha virado a suíça no mundo porque lei tem para tudo o problema é que não se cumprem as leis e cumprir as leis é uma questão de aculturamento do povo aculturamento do servidor público aculturamento do empresário porque eu vejo muito condenarem o servidor público que faz a corrupção mas ele faz a corrupção porque alguém corrompeu ninguém é corrupto sozinho e o servidor público corrompido é corrompido pelo mesmo grande empresário que patrocina a grande mídia e que fica dizendo que o problema é a política essas reflexões a gente tem que fazer a presidente Dilma tem muita dificuldade por estar presa a posições que o PT não pode deixar de assumir que são posições ligadas às minorias o PT infelizmente ainda é um partido preso a minorias ideológicas e eu digo isso porque as grandes maiorias constituídas pela democracia às vezes ficam estagnadas na política nacional e dou aqui o exemplo do código florestal e ambiental a posição do PT é a mesma posição das ONGs sustentadas com dinheiro do governo americano e inglês o que o PT gostaria de fazer pelo seu projeto enviado ao Congresso Nacional no código ambiental transformar o Brasil no jardim botânico da Amazônia para deleite da família real inglesa poder passear pela Amazônia e isso e essa é a posição de protagonismo do PMDB no governo federal foi combatido e mudado pelo PMDB o PMDB defende uma política sustentável sim que não seja aliada nem da motosserra e nem da miséria humana ninguém quer transformar os indígenas do nosso país num zoológico humano porque é isso que o código ambiental brasileiro gostaria de fazer gostaria de condenar os índios a viver lá na Raposa Serra do Sol isolados de todo e qualquer progresso como uma espécie em extinção e isso o projeto que o PMDB aprovou na Câmara dos Deputados mudando e derrotando o projeto do governo é que tem dado uma cara de governo ao governo federal esse auxílio do PMDB a governabilidade que não é um auxílio carguista que não é um auxílio de troca de favores é um auxílio de construção política é que dá essa mudança de paradigma do governo Dilma por isso temos tanto orgulho de ser protagonistas do governo Dilma Michel Temer temos muita coisa a falar o ano que vem temos eleições municipais vai ser um outro tema aí vamos discutir com a juventude do PMDB e com outras juventudes de outros partidos políticos que é aquele negócio não adianta só reclamar tá eu escutei outro dia do Alceu Moreira também dizendo não adianta reclamar tem que ir lá se quer combater vamos lá pra dentro e vamos combater e vamos disputar no voto não adianta só fazer oposição e ficar se queixando o tempo inteiro até parabéns ao deputado federal Alceu Moreira por essa sua posição e tem sido seguida por tantos outros deputados estaduais e federais de vários partidos que já perceberam que distanciar a política do Rio Grande da do centro do país não faz bem a nenhum partido com certeza e eu me preocupo muito Orlando Landini quando eu vejo o apoio da grande mídia a movimentos como esse movimento anônimos o basta chega de corrupção porque eu vejo todos esses movimentos pintarem a cara e se dizerem apartidários mas eu não vejo nenhum deles fazer absolutamente nada pra mudar e isso é uma crítica dura e pesada sim que eu estou fazendo a todos esses movimentos que se dizem movimentos contra a corrupção tu só muda a corrupção quando tu muda a prática política do país e a única casa capaz de transformar o país é o Congresso Nacional se esses movimentos acham que ter partidos políticos não é a solução da transformação do Brasil bom que se candidatem a deputado federal que proponham emendas constitucionais que proponham até uma nova Assembleia Nacional Constituinte mas que façam da política que é a arte da construção um caminho capaz de mudar só protestar dizer que está todo mundo errado e voltar para casa e dizer que está tudo errado não funciona e eu vejo isso com muita indignação porque eu vejo muitas dessas pessoas que defendem esses movimentos alguns filhinhos de papai urbanos que não conhecem a realidade do interior do Brasil que conhecem no máximo o carpete do seu apartamento de luxo e a sala de espera do aeroporto Charles de Gaulle e querem dar opinião sobre política nacional e a construção da vida das pessoas nos mais longínquos rincões desse Brasil só quem conhece municípios que tem 2.000, 2.500 habitantes e ficam 80 quilômetros longe do asfalto como nós temos aqui no Rio Grande do Sul é que pode falar da atividade transformadora que é a política e quem não sabe disso não pode ficar criticando tem que como disse sim o deputado Alceu Moreira participar quem quer mudar que se candidate e se eleja deputado porque o que move a política o que move a transformação é a vontade interior das pessoas esse Daniel Kilen que é presidente da juventude do PMDB no Rio Grande do Sul e também automobilista e agora novamente está voltando está prometendo para mim voltando a escrever sobre automobilismo no site ricardoolondini.net esse é o ponto 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 net e aí o